Bom, esse é mais um vídeo, hoje eu me pergunto o que eu tô fazendo na minha vida Hoje é o vídeo A Lei é o Otário, que é o novo quadro que eu tô querendo gravar há muito tempo Onde eu falo coisas aleatórias, eu não tenho nada, é escrito Nada Bom, o primeiro assunto que eu quero falar é sobre gravação Eu não gravo muito pro canal Mas eu amo gravar vídeos quando eu tô saindo com amigos Ou tocando piano, ou fazendo alguma coisa E pra mostrar que eu gravo coisas, mas não pro canal Eu já viajei com o Matheus Eu viajei, foi muito bom, a gente montou uma barraca Mas infelizmente eu não gravei, porque o meu celular ficou sem bateria Depois de alguns dias eu reencontrei meus amigos antigos de 2015 A gente fez várias bostas Foi engraçado E eu chamei meu amigo Lucas pra vir aqui em casa A gente conheceu em 2015 A gente escutava músicas antigas A gente escutou músicas antigas Ele riu, eu ri, eu gritei Foi engraçado Lucas veio aqui de novo, a gente viu Stranger Things E eu fiquei girando um bastão E eu bati nele Um mês depois eu viajei pra um lugar incrivelmente sensacional Foi uma experiência diferente, muito boa Eu não pude gravar, mas eu gravei um trechinho E tá aí, tipo, fogos Ah, muito lindo, muito, muito lindo mesmo, mano Nossa, nossa Nossa E eu cortei o cabelo Bem-vindos a mais um Alea Otário Que é num quadro diferente Que eu gosto de falar coisas aleatórias E vamos falar sobre gravação Bom, eu não gravo muito Eu gravo muito pra fora do canal Eu gosto de gravar no Snap Meu Snap tá aqui, ó Esse é meu Snap, ó Me sigam lá E eu também gosto de tirar muita foto E falar em foto Meu Instagram Eu mudei meu Instagram Eu mudei meu Instagram Eu mudei meu Instagram Meu Instagram agora é Davi Barbosa 020 Ok? Não é mais de cueca De... Trace cuequinha Agora é esse daqui que tá passando aqui Não, 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 não Eu tenho que fazer direito É sério, por favor, me sigam lá Eu quero seguidores Por favor Enfim, continuando falando sobre gravação Eu não gravo muito Eu gosto de gravar no Snap No Instagram Bom, é... Eu não falei nada sobre gravação É assim que funciona um vídeo meu Bom, vamos falar sobre edição Na viagem que eu fui No acampamento que eu fui Nesses dias aí Eu conheci muitos amigos novos Eles são bem legais E muita gente pergunta Ah, o que você faz da vida O que você faz em casa E eu falo Edito Muita gente me pergunta Pra quem eu edito Pra que eu edito Muita gente me pergunta Pra quem eu edito Pra onde eu edito Como eu edito E... Tá Eu edito pra mim mesmo E eu edito pros meus amigos Eu também edito foto Eu amo editar foto Quando eu não tenho nada pra fazer Eu tiro foto Corpo Photoshop edito É muito, muito bom Maravilhoso Eu gosto de editar foto E futuramente eu vou colar Todas as minhas montagens Em algum lugar do meu quarto É estranho que quando eu falar Eu sou editor Todo mundo fica Uau Outro dia eu mandei o link Do meu vídeo Do Alê Otário 1 Caso você não tenha visto Tá aqui no cardzinho Que eu não sei onde é que fica Eu mandei o link Pro... Pra minha amiga E ela falou Nossa, eu não creio Que você é youtuber Aí eu falei Nossa, eu tenho um cara no youtube RS, RS, RS Eu não entendo Qual é a dificuldade Da pessoa entender Que eu edito E que eu tenho um cara no youtube Eu sou um garoto normal Que tem um cara no youtube Só Ah, mas eu não edito só pra mim Eu falei isso Só que eu não falei pra quem eu edito Voltando um pouquinho atrás Vamos... Vamos... Vamos voltar um pouquinho Vamos... Eu falei porque eu edito pra mim Pros meus amigos Mas eu não falei quem são meus amigos Ninguém, eu não tenho amigos É, eu vou tocar piano Enfim, eu edito por uns amigos meus Uma se chama Clara Beatriz, que é a Gumi O canal dela tá aqui na descrição E vou passar um trechinho do canal dela É muito bom, é muito engraçado Eu amo editar pra ela É isso, né Eu também editava pro amigo meu chamado Thiago O Laranja, Atômica Amava editar pra ele Tá aí um trechinho do vídeo dele também E por último, eu edito pro Bolinho Vador Meu melhor amigo Matheus Vocês já conhecem ele, tá aqui na descrição Tá um trechinho aí Muita gente quer criar o canal no YouTube Só por dinheiro Eu acho isso totalmente errado No meu ponto de vista, eu não tô aqui no YouTube pra ganhar dinheiro Sendo que eu quero ganhar dinheiro também, mas eu não consigo Eu gravo por diversão, edito por diversão Por distração também Esse é meu monte depressivo Não é isso daqui que vocês tão vendo aqui Isso daqui é... não é nada Então esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito A gente tá quase chegando a mil... mil não Não, mano Eu sou muito burro A gente tá quase chegando aos... Não, mano Eu sou muito burro duas vezes Se inscreva no canal se você não for inscrito A gente tá quase chegando aos 800 inscritos Falta... um pouco Comenta aí nos comentários O que você quer que eu grave E... é isso Valeu, falou Tchau Finalmente, né? Meu Deus Tchau